Oi pessoal! Bom, eu vou fazer essa videoaula e vou ensinar a vocês como vai colocar uma foto em HD no Photoshop CS5. Bom, eu queria pedir para vocês primeiramente se inscreverem no meu canal. Se vocês quiserem pedir alguma coisa para me fazer, vocês podem participar do meu Orkut, que eu vou deixar a descrição... Não, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E vocês podem pedir. Eu ainda não terminei de fazer ele, nem coloquei foto, nem perfil. E se vocês quiserem mandar uma sugestão de videoaula também, pode mandar pelo Orkut, por depoimento, porque se não for por depoimento, eu nem vou ver. Então, vamos lá. Vocês vão abrir o Photoshop na imagem que vocês querem. Vocês vão triplicar ela, vão apertar contra J duas vezes. Vão selecionar e vão clicar em CTRL, SHIFT, L. Em duas camadas. Na outra, vocês vão tirar a visualização. Só para caso de dar errado. Vocês vão em Filter, Desfoque, Desfoque, Gelsiano. E vão deixá-la bem embaçada. Dependendo se sua foto for menor, se vai ficar menos ou mais. Mas, para mim, assim, está bom. Põe que foi melhor para você. Se não está bom para mim. Então, tá. E agora a gente vai colocar essa foto em preto e branco. Condutivo T1. E a gente vai nessa barrinha, onde está normal, e vai colocar sobrepor. E pronto, está em HD. Se vocês quiserem deixar mais claro, mais escuro, vai em curvas. Mais claro, mais escuro. Tá bom assim para mim. Então, é só isso mesmo. Se vocês quiserem pedir ou mandar uma sugestão, podem vir no meu Orkut, que eu vou deixar o link na descrição. Eu ainda nem terminei de fazer. Mas, tá bom. Se inscreverem no meu canal e... Se inscreverem no meu canal e não se inscreverem no 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 canal.